Olá pessoal, hoje vamos falar sobre algumas curiosidades sobre o Halloween, uma das festas mais populares do mundo. O Halloween tem suas origens no festival Celta de Samai, que era comemorado no fim do verão e no início do inverno. Na época, os celtas acreditavam que as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornavam mais finas nessa época, e os espíritos dos mortos podiam visitar o mundo dos vivos. O nome Halloween vem da frase Au Au L'Ou Eve, que significa Véspera de Todos os Santos. Essa frase é uma referência à festa cristã do Dia de Todos os Santos, que é comemorado no dia 1º de novembro. O Halloween é uma festa cheia de tradições, como As abóboras esculpidas com rostos assustadores são um símbolo do Halloween. Segundo uma lenda irlandesa, um homem chamado Jack Olander fez um trato com o diabo, e, como resultado, sua alma foi condenada a vagar pela terra com uma abóbora iluminada. No Halloween, as pessoas se fantasiam de personagens assustadores, como fantasmas, bruxas e monstros. As crianças saem às ruas pedindo doces de porta em porta. Se o dono da casa não der doces, as crianças podem fazer travessuras. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o Halloween. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho